oi oi peraí cadê o boy ai a jaque que susto ai que susto eu disse a menor 3 eu sou comprometido e ai Mariano como é que vocês estão? saudades com ele também cara natal da vila que eu vou deixar vocês lá fantasia massa completa ai vem cá ai como é que eu fico cara que eu to sozinho aqui e ai Lucas e ai Lucas facilita a nossa vida não quero saber só sei que você não pode mais sair da vida da gente cara fotógrafo absurdo demais assim ave maria ele fez as nossas fotos ai João oi 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 voo meu Deus que pedacinho de mau caminho Que shortinho, Tami, no seu tempo. Senta aqui, meu amor, vem, ó. Eu disse, vai! Ô, Vitor, só pra me entender, você tá fantasiado de quê, meu amor? Que até agora eu não consegui pintar o cabelo, o spray. Diabo, parece que é praga. Mila, meu amor, você errou o evento. Pega na mãozinha dela e vai as duas lá pra Alice. Vocês estão na festa errada, é Halloween, meu amor, vai. Pessoal, Alberto, não se meter num bar dos outros pra fazer coisa, não é? Que louco, é pra mim, querido? Vou dizer, o Lucas tá querendo que eu beba nas festas sem contar com ele. Olha como ele se assombrou. Gente, alguém vai lá pro filme da Moama, da Moana. Quero lá ver o evento errado, alguém disse. Eu sou a Aurora, da Malévola, Praga. Quem te deu? Amigo, a Aurora, Praga. Dá uma lança. Meu amor, saia. Esses pomba aí, esses pomba. Tá muito gata, puta que põe. Não, tá muito gata. Tá um pedaço, tá um pedaí. Vai beijar na boca por aqui ou não vai? Aí, tô só... Tô só... Rainha das nevas. Ai, caralho. Ô, pô! O nome dela é Madre. Para, Cati, o nome dela é Doutora. Esquece. Estourada. Se eu bem conheço o Albert, ele tá paquerando ali já faz horas. Não sei quem. Eu fico só observando lá de cá. Entendeu? Faz horas, horas, horas. Eu não sei se é a menina, não sei se é o menino. Mas é alguma coisa ali. Gente, tô achando loucura real. Porque não tá no ritmo. Vocês estão todos errados nessa festa. Eu acho loucura. Eu... O Demila, querida. Eu tô achando loucura. Meu amor, eu julgo que eu tô tentando entender. Eu julgo que eu quero lhe defender, meu amor. Mas não tem nada a ver com o Halloween. É aquela coisa. Olha só naquela outra. Se você fosse... Não, meu amor, você... Cara, eu nunca tinha ido pra uma festa de Halloween de jeito nenhum. É a primeira. Tô gostando. É massa. É massa. É massa. Não tem amigos a isso, cara. Porque ela conseguiu um PF no meio de uma festa. Que só tem duas horas da manhã. Diga aí, Udi. Vai dividir comigo. Amiga, eu gosto tanto de você. Sabe por quê, velho? Que você sempre tá ajudando alguém. Cara, você já tava levando a fantasia de alguém. Ai, amiga, eu te amo. Você é da Lagoa Azul. Lembrei de você. Eu cresci em que foi. Sua sessão da parte. Vamos lá, meu irmão. Tamo junto. Já desmotei. Poderia... Tá saindo aqui, Lu. Tá saindo. Na moral, eu e... Oi! Oi, eu tô na chuva. Oi, como foi? Foi o final de ano. Ela me disse uma coisa muito importante aqui. Porque ela chegou pra mim já na saída. Estou vendo aqui. Sibeli. Sibeli. Sibeli disse assim. Você lembra quando você falou que o espírito natalino podia morrer? Lá no ano passado. E eu ficava me perguntando por que eu tinha que fazer aquela festa e não sei o quê. E ela me deu uma resposta que meu coração pedia. Qual foi, Sibeli? Foi que você falou que não queria, não podia deixar o espírito natalino morrer. Que era pra montar árvore, sim. Sim. Porque eu não importava porque tava na pandemia, mas tinha que montar árvore. Eu tinha perdido minha irmã. 15 dias depois foi a minha mãe. Ela foi montar árvore com a minha filha. Minha filha me pedindo muito pra eu montar árvore. Eu não tinha condições de montar. Porque naquele ano eu não tinha perdido a minha mãe e a minha irmã. Na mesma hora que você postou aqueles stories. Montando a árvore. E eu peguei a minha filha. Fui no extra. Sim. Peguei, comprei a maior árvore que tinha lá. Peguei ela. Falou, comprei tudo. E até 3 horas da manhã, naquele mesmo dia que você postou aqueles stories, eu montei a árvore e eu e a minha filha em casa. Eu não deixei mais o espírito natalino morrer. Meu amor. Oxi. Obrigado você por dividir isso com a gente. Que Deus abençoe muito. Viu? Eu amei. De verdade, obrigado. Que Deus abençoe você e sua filha. Que você prospere. Que tenha natais maravilhosos com os anjos lá da cidade guarda olhando por você. Porque cada vez que você montar árvore, com certeza ela vai montar lá junto dentro de você. Não só na árvore, mas na vida. Viu, Si? Obrigado. Amei, de verdade. Você brindou a minha noite com chave de ouro. Fim de festa. Fim de festa. Tô pensando agora como é que eu vou tirar isso. E ao maquiador de âmbito, pelo amor de Deus, você foi extraordinário. Oxi. Que job é isso? Oxi, você tá com... Você tá com... Você tá com... Você tá com o frango, ué? Não é isso que você não... Eu entendo. Você tá com o frango, ué? Tinto da peruca de impoana, que é a aurora, que é a aurora, que é a aurora, que é a aurora... Pela boca, deixa eu me traçar... Com frutinha. Moleque, essa aí é a palma da hidratão, viu? A minha tá esquentando o todo. Uma bosa, irmã. Quando ela tirou a peruca de angélica de aurora... E a praga, a praga. Aí, apareceu até que ela tinha deixado no hidratão do hotel. Amiga, eu tô me acabando de fome pra comer. É, eu trouxe coxinha pra gente, ó. Trouxe coxinha. Porque ela tava fritando. Eu não tô crevendo. Eu não tô crevendo. Eu criei que o meu óleo ia caber. Cheguei no hotel. Aí a Mila tá ali. No banheiro. Aí, ó, vai tirar isso aqui. Tudinho. Mas dá até pena de tirar assim. Porque... Tá aí uma coisa que eu gostei de fazer. Que eu nunca tinha feito, velho. Olha o que diferente. Negócio massa. Galera, quanto tempo... De hidratação de quiabo. Quanto tempo vai levar pra tirar esse negócio da minha cara, hein? É rápido, né? É. Não, é rápido, é rápido. Vai dar pena de tirar. É, velho. Porque as roupas a gente já tirou. Ludimila, querida, tá tudo bem? Ludimila, isso é o quê? Pra tirar bota, né, minha irmã? Oxi. Apeta no andadinho. Oxi. Vai pegar a roupa pra se coisar, mulher. Vai, chega. Gente, tem até... Tem um short meu de dormir. Tá com a lápia de cu, dá... Nossa, não foi tanto. Agora é isso. Ah, sai rápido. Eu mandei comprar... Cara, esse maqui... Eu mandei comprar o melhor na maquiagem. É muito. Esse maquiador, ele... Caramba, ele arrasou muito o tempo. Vai ser pra minha vida. Lá vem ela com a minha roupa. Nossa, que bom. E ela vem falando. Fala pra casa. Eu disse, vá! Parece que eu fui agredido, meu irmão, não. Ei, amanhã eu posto o vídeo. O vídeo que eu fiz. E amanhã o Lucas chega, graças a Deus. Estou perguntando porque ele não veio, gente. Ele estava vendendo as joias dele. Inclusive, já vai fazer o primeiro milhão de reais dele das joias dele. Estou trabalhando. Entendeu? Mas amanhã ele está aqui. Parem de deixar o saco que essa besteira novamente. Que eu já não aguento mais. Chego pra vocês, viu? Amanhã eu posto o vídeo bem massa. Se não pegar... Foi massa hoje. O jogo, gente, se divertiu? Gostei.